Ela disse que comprou um litro de leite e foi sorteada. Primeira-dama de Slane Rocha, parabéns. Você tirou a sorte grande, como eu disse, com o Walter, como eu falei, com o André e o Rodrigo. Como é que é? Felicidade enorme? Ah, eu fiquei bem surpresa, né? Fiquei bem contente. E lá, igual eu comentei, até tem que ver quem que é a menina que fez eu preencher lá, que me atendeu muito bem no mercado. E ganhei, você acredita? Sim, nos 45 do segundo tempo. De 30, não vou falar a idade de parente, de 30 a 40 anos, nunca tinha ganho nada. E agora ganhou isso, que sorte grande. Ah, fiquei bem contente, vamos aproveitar, né? Sabe quanto que vai? Eu acho que vamos nos programar para o ano que vem. Local? Quero ir para Florianópolis. Tem Floripa, tem Rio Grande do Sul, tem São Paulo, tem vários lugares que vocês podem ir. Tem Foz do Iguaçu também. Essa é uma parceria da Rede Sul com o supermercado Central e o Mundo Novo. Que tá de parabéns, que presentão, né? 15 pessoas foram sorteadas e todo mundo veio aqui hoje. Nossa, muito bacana. Tem que aproveitar mesmo. É uma grande chance. Pode levar 7 pessoas, quer saber que você vai levar seu enteado também? Então, né? É que eu tenho todos, são os meus preferidos. Eu acho que eu não vou levar nenhum para não dar briga, né? Não. Melhor? Nenhum mais novo? Ah, eu acho melhor não, né? Depois dá uma confusão. Pode levar a Lívia daí. É, a Lívia dá para levar, né? Com o enteado. Vamos ver isso aí, vamos fazer um sorteio para ver agora quem que eu vou levar. Parabéns, Gi. Falou, obrigada. Parabéns ao supermercado Central e à Rede Sul também. Valeu.